E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício, e hoje eu vim aqui pra falar de um evento que vai parar São Paulo. O Diversão Offline! Pra quem não conhece o evento, o Diversão Offline é um evento nascido no Rio de Janeiro. Já teve três edições lá, e essa quarta edição vai rolar em terras paulistanas. Vai ser no próximo dia 10 e 11 de março, lá no Centro de Eventos São Luís. Que fica ali na Rua Luiz Coelho, perto da Avenida Paulista. O Diversão Offline nasceu em 2015, e de lá pra cá cresceu absurdamente. No evento do ano passado no Rio, os ingressos de sábado acabaram. E no domingo, se esgotou ao longo do dia. E isso por quê? Porque é um evento onde tem estande de todas as editoras, com todos os jogos delas pra você jogar, com monitores pra ensinar. E algumas editoras aproveitam pra mostrar seus próximos lançamentos. Só pra vocês terem uma ideia. Ano passado, a Galápagos pegou uma área fechada, onde você só podia entrar por uma porta. E você só entrava se deixasse o celular dentro de um saquinho lacrado. E lá dentro tinha The Godfather, Heisen Sun, e o Legend of the Five Rings, que acabou de sair no mercado. Sem contar os anúncios dos próximos jogos que a editora vai trazer. Como o Teen Light Imperium 4, e o Legion, que é o jogo de miniaturas de Star Wars. A conclave reuniu o pessoal de imprensa, e contou como é que foi na Gen Con, e as licenças que eles tinham acabado de negociar. Aí foi ali que eles anunciaram que trouxeram o Clank, o Ricardo Coração de Lão, que tá chegando aí. Enfim, as editoras aproveitam isso pra bater um papo com a galera. Então se você curte board game em RPG, você tem que ir pro diversão offline. Vai ter um painel maneiríssimo com o Eric Lang, que é o designer do Heisen Sun, do Blood Raid, do The Godfather, de um monte de jogo da Galápagos. E vai ter uma área bem bacana, só com protótipos. É uma oportunidade absurda de conhecer aquele jogo bacana, antes de ser lançado no mercado. E o que o Aftermath vai fazer lá? Bem, o Aftermath não vai fazer nada sozinho. Eu me juntei com o Davi Coelho do Sigo Coelho, com o Kaká do blog E aí Tem Jogo, e com o Leandro Zombie do podcast Blipples & Nipples. Nós vamos fazer a Casa das Persas em São Paulo. Vamos ficar num apartamento bem bacana ali próximo da Paulista. E na sexta-feira de tarde, a gente já vai começar a fazer lives e stories no Instagram, pra começar a fazer o esquenta do Diversão Offline. A gente ainda não sabe se a gente vai em alguma loja de tarde. Mas a gente tá se organizando pra na sexta-feira à noite, ir na Ludo Esluderia. Então se você quiser encontrar com a gente, é só dar um pulinho lá. Quem acompanhou a cobertura do Aftermath ano passado, viu que a gente focou em falar como é que foram os dias do evento. A gente não conversou com as editoras. Isso ficou a cargo do podcast Meeples & Nipples, que conversou com cada editora pra saber o que eles estavam fazendo. Esse ano vai ser o mesmo esquema. Pelo Instagram, você vai poder acompanhar todo o movimento do evento. Mas na semana seguinte, o Aftermath vai lançar um vídeo sobre as impressões do evento, e takes de dentro do evento pra você sentir como é que foi ele. Então se você quiser saber em tempo real, segue o Instagram do Aftermath. Porque os vídeos que vão vir durante a semana vai ser pra deixar documentado. Antes de terminar o vídeo, eu quero falar sobre a promoção do Top Editoras do Aftermath. E durante esse mês de fevereiro que rolou a premiação do Prêmio Ludopedia, mais três editoras conseguiram chegar a mil views. A Kronos, a Mandala e a Paper Games. Eu não comecei a promoção durante o mês de fevereiro, pra nenhum hater falar que eu tava fazendo isso pra conseguir votos. Mas como a votação acabou ontem, nesse final de semana, no Ludopedia vai os posts das ações promocionais. O esquema vai continuar o mesmo. Tira uma foto jogando um jogo da editora, ou no stand da editora durante o de versão offline. A foto mais curtida leva o jogo no final. Eu vou fazer algumas mudanças nas regras, porque na última ação que teve, teve um espertinho que na última hora criou um monte de e-mail e subiu absurdamente a pontuação. Então essa regrinha que vai mudar, vai estar escrita no post, então você vai lá e presta atenção pra ver o que mudou. Nem nada muito radical não, mas a gente vai acabar com esses espertalhões aí. Então rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Se inscreve no canal, curte e compartilha, sai de casa e vai pro Diversão Offline no dia 10 e 11 de março. Não preciso nem falar que na descrição do vídeo vai estar o link pro evento. Assiste esses dois vídeos aqui do lado se você ainda não assistiu. Um forte abraço e valeu!